Ei, seus lindos! Olhem só esse novo cabelo todo no tema de inverno, que coisinha mais fofa! Ele é todo preto, curtinho, tem alguns detalhes brancos, ainda tem essa toquinha, né, pra mostrar o inverno muito fofinha. Ela tem essas estrelinhas na parte de trás. E a parte mais fofa de todas, ela tem esse detalhe de orelhinha na frente. Eu tô apaixonada por ela, é muito bonitinho. E não só por ela ser muito bonitinha, a melhor parte é que ela vai ser grátis. Eu sei que vocês amam coisas grátis, porque eu amo! E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo como a gente vai conseguir pegar esse lindo cabelo. Mas antes, se você quiser aparecer aqui no canal, comente a hashtag Minota, já deixa o seu like, se inscreva no canal rumo aos 200 mil inscritos. E já se inscreva no canal de Gameplay, tem vídeo diariamente lá pra vocês. O cabelo se chama Super Cute, o Chaka Jellyfish Hair Ghost Edition. Ele é esse cabelo daqui, pessoal. Ele foi feito pela Tropica Fashion, ou seja, vai estar saindo no jogo da Tropica Fashion. Eu não sei se vocês lembram, mas ele já colocou outros cabelos dentro do jogo. Eu já gravei até vídeos falando deles pra vocês. Onde dentro desse jogo foi colocado ao total de 5 cabelos grátis. E que pra você estar obtendo esses cabelos, você precisava estar coletando 150 doces. E aí você desbloquearia a opção pra estar rodando a roleta. E aí tinha as opções de cair no cabelo. E se caísse no cabelo, você estaria ganhando o cabelo que caiu. Era mais ou menos isso. Não sei se deu pra entender muito bem, mas espero que sim. E a gente ainda não sabe exatamente se esse cabelo vai sair da mesma forma. Eu acredito que vai sim, porque já tá tudo preparadinho. Então tem uma grande chance desse cabelo aqui sair nesse mesmo estilo. Onde você vai ter que fazer esse minigamezinho aí pra estar conseguindo obter ele. A gente não tem a data, mas a gente sabe que ele vai estar saindo ao total de mil cópias, ok? Não é muitas cópias, mas é uma quantidade até que considerado ok. E por ser num jogo, eu acho que vai ser um pouco mais fácil da galera estar pegando. Mas ainda não temos a confirmação do horário e nem da data, ok? E lembrando pessoal, muita gente fica em dúvida sobre esse jogo. Por que que eu não consigo entrar? Porque o criador deixou ele no privado. E ele colocou no privado porque ele teve alguns problemas. Ele até falou disso lá no Twitter dele. Que ele tava com alguns problemas em relações ao jogo. Então provavelmente ele deixou no privado pra que ele conseguisse organizar tudo certinho. Pra poder estar lançando mais cabelos. Que ele já confirmou que realmente vai estar saindo mais cabelos. E aí pessoal, o que vocês acharam desse cabelo? Eu fiquei apaixonada nele. É muito lindo. Eu espero muito que ele saia como limité de grátis. E se você realmente é um lindo ou mais lindo e chegou até aqui no vídeo. Coloque a palavra inverno. E um emoji de inverno aí junto com a palavra inverno. Porque eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que colocar. Então coloque aí nos comentários. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí